A partir deste mês de agosto, o Departamento de Trânsito de Sergipe vai fazer algumas mudanças nos exames práticos para retirada da Carteira Nacional de Habilitação. O assunto já vem sendo discutido com os donos de autoescolas e após o dia 21, os candidatos já passam a realizar os exames com as novas mudanças. Na verdade, é uma reformulação de uma prova que já havia sido feita há algum tempo, de modo que a gente possa otimizar, melhorar, fazer com que o trânsito na rua seja mais seguro. Hoje nós temos números impressionantes de acidentes de trânsito e é preciso ser feito alguma coisa para mudar essa realidade. No atual modelo, o candidato só tem um percurso de rua e no pátio ou faz a baliza ou garagem. O novo exame traz três percursos diferentes, além de exigir tanto a baliza quanto a garagem, que agora deixa de ser formada por cones. A rampa de aclível, mais conhecida como rampa de membreagem, é uma das novas mudanças que passa a valer a partir do próximo dia 21. É uma das mais temidas pelos candidatos e o Detran quer, na verdade, que os novos condutores saiam mais preparados do período de aprendizagem. Essa prova prática está sendo reformulada exatamente para que seja cobrada especificamente aquilo que ele vai encontrar no dia a dia. Então, aquela meia-embreagem que é feita, todas as provas agora terão tanto a baliza quanto a garagem. Reformulamos os percursos que serão efetuados na rua para que efetivamente a gente possa cobrar de forma técnica. O Detran afirma que não vai haver novas taxas ou aumento das que já existem. É certo que as provas vão levar mais tempo para serem concluídas pelos candidatos, mas o órgão já está se planejando para solucionar um problema antigo. Inclusive, nós temos uma mudança que talvez seja a maior de todas as mudanças. Nós vamos reduzir o tempo de espera, nós fizemos uma reformulação na gerência de habilitação e vamos reduzir o prazo de espera para fazer a prova prática.